Tum-biridão, um-winão, 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 um-winão És o meu bem querer, meu mestre E tudo que tenho, eu sou Vem de Tua mão, Senhor Que se estende e me abençoa Mesmo sem merecer, pecador O mais miserável dos homens que sou Me envolves com o Teu amor E por isso eu sou mais feliz És o meu bem, querer, meu mestre E tudo que tenho, eu sou Vem de Tua mão, Senhor Que se estende e me abençoa Mesmo sem merecer, pecador O mais miserável dos homens que sou Me envolves com o Teu amor E por isso eu sou mais feliz Se a vida quer me tirar de Ti Me afastar e me destruir Eu clamo a Ti, Jesus E Tu me das A Tua vitória Pois estou bem certo De que nada Nem na morte, nem na vida Vai me afastar de Ti De Tua benção E do Teu amor Se a vida quer me tirar de Ti Me afastar e me destruir Eu clamo a Ti, Jesus E Tu me abençoa e me destruir E Tu me das Tua vitória Pois estou bem certo De que nada Nem na morte, nem na vida Vai me afastar de Ti De Tua benção De Tua benção E do Teu amor És o meu bem querer Te amo Como eu Te amo, meu Jesus Me envolves com o Teu amor E por isso eu sou mais feliz E por isso eu sou mais feliz Me envolves com o Teu amor E por isso eu sou mais feliz 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 Eu sei Alguém te machucou Talvez É assim a gente Nem prevê A tristeza vem E sobe E a gente desce E o coração demonstra Enfraquecer Orei Perceba Que só de amor Na vida Pode se viver Você Pode até A riqueza A riqueza é ter Jesus Toda esperança Viva Viva Ele produz E em suas mãos estão Vida e poder E a riqueza E a riqueza é ter Que o amor Que o amor Que o amor é o poder Você Você Pode até A maior A maior A maior riqueza é ter Jesus Toda esperança Viva Ele produz E a riqueza é ter Poder Poder Vida Viva Poder 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 Ele produz Vida Poder Vida E poder 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 E porém, não porém A CIDADE NO BRASIL E não vou justificar Por que o sol não brilhou Neste dia Tão importante pra você Meu velho amigo É o eu As pedras do caminho Machucaram Você até pensou Em desistir Dos teus sonhos Mais soblins Se eu entendo a tua dor Meu velho amigo As palavras se calam Mas em meu silêncio Vou deixar falar Meu coração Eu vou pedir pra Deus Que a tua fé Não esmoreça Que o brilho da esperança Não se apague em teu coração Que o grande amor do Pai te cubra Nesta hora, irmão Eu vou pedir pra Deus Que a tua fé Esteja muito além Do que as próprias circunstâncias Que te assolam Meu querido irmão Porque logo, logo A tempestade vai Passa Passa As palavras se calam Mas em meu silêncio Vou deixar falar Meu coração Eu vou pedir pra Deus Que a tua fé Não esmoreça Que o brilho da esperança Não se apague em teu coração Que o grande amor do Pai Te cubra Nesta hora, irmão Eu vou pedir pra Deus Que a tua fé Esteja muito mais além Do que as próprias circunstâncias Que te assolam Meu querido irmão Porque logo, logo A tempestade vai Passa Passa O que é o안�ador Eu vou cuidar Você ama Eu vou cuidar Ou foi cuidar Que vai Eu vou cuidar Vamos todos em adoração Deixar fluir do coração nosso louvor Vamos todos levantar as mãos Com alegria exaltarmos ao Senhor Nada nesse mundo pode ser Melhor que amar a Deus Como é bom seu nome engrandecer Glorificar a Deus A honra, a glória, a força e todo o poder Pertencem a Ele que tudo pode fazer A honra, a glória, a força e todo o poder Pertencem ao Senhor Cada dia, a cada amanhecer A toda hora vamos se agradecer Expressar em forma de canção Todo louvor que nós queremos te render Nada nesse mundo pode ser Melhor que amar a Deus Como é bom seu nome engrandecer Glorificar a Deus A honra, a glória, a força e todo o poder Pertencem a Ele que tudo pode fazer A honra, a glória, a força e todo o poder Pertencem ao Senhor A honra, a glória, a força e todo o poder Pertencem a Ele que tudo pode fazer A honra, a glória, a honra, a glória A honra, a glória, a força e todo o poder Pertencem a Ele que tudo pode fazer A honra, a glória, a força e todo o poder Pertencem a Ele que tudo pode fazer A honra, a glória, a glória, a glória A honra, a glória, a força e todo o poder Pertencem ao Senhor A honra, a glória, a glória Pertencem a Ele que tudo pode fazer A honra, a glória, a força e todo o poder Pertencem ao Senhor A glória do vosso poder, a glória do vosso poder. A glória do vosso poder, a glória do vosso poder, a glória do vosso poder. A glória do vosso poder, a glória do vosso poder. Preciso de você perto de mim. Queria tanto te dizer, não olhe pra trás. Mas sei que seus olhos já não brilham mais. Se me esqueceu, estou aqui, sou capaz de te mostrar. Que pra ser feliz vai ter que aprender a perdoar. Sem ter medo de recomeçar, acreditar que enfim podemos unir nossos corações. Queria tanto te dizer, não olhe pra trás. Mas sei que seus olhos já não brilham mais. Que pra ser feliz vai ter que aprender a perdoar. Sem ter medo de recomeçar. Acreditar Acreditar Que enfim podemos unir nossos corações. E vivermos juntos E vivermos juntos Um grande amor 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 Alguém Que pensa em seus Problemas e a você Quer muito bem Quer te ver Feliz como eu sou Pois ele é a razão Da minha vida Quer te dar amor Como ninguém Ou de dar a sua Própria vida Sei que você não Conhece mais Eu quero lhe falar Jesus te ama Tanto e só quer Te ajudar Deixa tudo então Vem Seja feliz também Deixa tudo então Vem Seja feliz também Com Jesus Talvez você não saiba mais Existe um alguém Que pensa em seus Problemas e a você Quer muito bem Quer te ver Feliz como eu sou Pois ele é a razão Da minha vida Quer te dar amor Como ninguém Hoje dará a sua Própria vida Sei que você Não conhece mais Eu quero lhe Falar Jesus te ama Tanto e só quer Te ajudar Deixa tudo então Vem Seja feliz também Deixa tudo então Vem Seja feliz também Vem Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Com Jesus Deixa tudo então Vem Deixa tudo então Deixa tudo então, vem Seja feliz também Deixa tudo então, vem Seja feliz também Com Jesus Com Jesus Deixa tudo então, vem Deixa tudo então, vem Deixa tudo então, vem Seja feliz também Vem, deixa feliz Ao lado de Jesus Seja feliz Ao lado de Jesus Deixa tudo então, vem Seja feliz também Deixa tudo então, vem Deixa tudo então, vem Seja feliz também Vem, deixa feliz também Seja feliz também Seja feliz também Deixa tudo então, vem Seja feliz também Seja feliz também Vem, deixa feliz também Seja 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 feliz também Frente ao mar no crepúsculo eu pude contemplar Um bando de aves marinhas no último revoar Viu encontrar o horizonte sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse teriam onde pousar Meu rumo também era assim, não ter para onde ir Não ter certeza de voltar, não saber se tinha onde chegar Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar E foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e o mistério conheci Quando acordei vi o sol que nasceu e logo avistei Que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde eu vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde eu vou chegar Ah, 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 ah Ah, 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 ah O meu rumo também eu achei, Jesus diz que eu encontrei Ilha, Ilha é onde eu vou chegar, e se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando, Ilha, Ilha é onde eu vou chegar Meu rumo então eu achei, Jesus diz que eu encontrei Ilha, Ilha é onde eu vou chegar, e se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando, Ilha, Ilha é onde eu vou chegar Vou continuar voando O meu rumo é onde eu vou chegar Sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor Todos meus problemas, Ele resolverá, eu sei Pois Ele está na minha frente, meu socorro bem presente Nele eu posso confiar, eu sei A sua vida eu espero, isso é tudo que mais quero Ver Jesus meu Salvador E para sempre cantarei Santo, Santo é o meu rei Honra e glória a ti Meu novo e lindo está para sempre no céu viver Sei que a minha vida Sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor E todos meus problemas, Ele resolverá, eu sei Pois Ele está na minha frente, meu socorro bem presente Nele eu posso confiar, eu sei A sua vida eu espero, isso é tudo que mais quero Ver Jesus meu Salvador E para sempre cantarei E para sempre cantarei Santo, Santo é o meu rei Honra e glória a ti Jesus darei E como os anjos a cantar No meu novo e lindo lar Para sempre no céu viverei E para sempre cantarei Santo, Santo é o meu rei Honra e glória a ti Jesus darei Honra e glória a ti Jesus darei E como os anjos a cantar No meu novo e lindo lar Para sempre no céu viverei E para sempre cantarei Santo, Santo é o meu rei Honra e glória a ti Jesus darei E como os anjos a cantarei E como os anjos a cantarei Santo, Santo é o meu rei Honra e glória a ti Jesus darei E como os anjos a cantarei Te Encontrar Sem prazer me sentia muito só Sem ter mais razão pra viver Te Encontrar Foi tão bom eu não posso esquecer Nosso encontro mudou o meu viver Foi tão grande a emoção Quando ouvi tua voz me falando de amor Pois você me aceitou do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver longe de você Não posso ficar sem sua luz Eu quero dizer que amo só você Jesus Não posso viver longe de você Não posso ficar sem sua luz Eu quero dizer que amo só você Jesus Deus Te Encontrar Me mostrou Nova direção Teu amor Fez mudar Fez mudar Tudo em mim O meu coração Transformou Transformou É tão bom Eu não posso explicar o prazer De sentir De sentir teu amor me envolver Quando estou ao pé da cruz Eu só sei Eu só sei Eu só sei De uma coisa E vou lhe dizer Simplesmente Eu não posso Eu não sei viver Sem você Sem você Sem você Não posso viver longe de você Não posso ficar sem sua luz Eu quero dizer que amo só você Eu não posso viver longe de você Não posso ficar sem sua luz Eu quero dizer que amo só você, Jesus Não, 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 não Posso viver longe de você Não posso ficar sem sua luz Eu quero dizer que amo só Jesus Não, 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 não Posso viver longe de você Não posso ficar sem sua luz Oh, pai, eu queria tanto ver O meu Senhor descer Vindo me encontrar Eu posso até imaginar A refugente glória Do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens No mais puro azul Onde nem sul O rei norte existirá E em meio a lágrimas Sorrisos de alegria E de prazer Eu que era cego agora Posso ver Posso ver Contemplar Contemplar Enfim Por isso eu canto Glória 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 Ao autor Da minha fé Glória 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 Ao autor Da minha fé Papai, eu queria tanto, tanto ouvir O som que vai abrir o encontro triunfal E ver amigos que um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos Agora sim podemos dar as mãos Pois temos um, somente um, um só Senhor E eis o consolo que envolve a minha vida O meu Senhor Jesus Que foi morto sim naquela cruz Voltará, voltará enfim Por isso eu canto glória Glória, glória ao autor da minha fé Glória, glória ao autor da minha fé Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor A toda minha fé Glória ao Senhor 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 Amor da minha fé Amor Senhor, Amor Senhor Amor da minha fé Amor Senhor, Amor Senhor 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 Sei que os problemas vão surgir Sei que provações virão Põe a tua fé no intercessor que é Jesus Que sempre te estende a forte mão Sei que as muralhas do Teu Amor Senhor, Amor Senhor Amor Senhor, Amor Senhor O poder que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor Amor Senhor, Amor Senhor Sei que não há nada Nem ninguém Que consiga separar O cristão de Deus O cristão de Deus Pediu uma vida mais além No céu onde os teores vão cessar É intransponível emção Que Jesus tem pelos seus Dando livramento em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Para aquele refecido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor É intransponível esse amor Que Jesus tem pelos seus Dando livramento em plena luta Em plena dor Jesus é o nosso grande intercessor Pois não há barreiras Pois não há barreiras Para aquele refecido do poder Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas barreiras Tu irás transpor As mais altas barreiras Tu irás transpor Pois não há barreiras Pois não há barreiras Para aquele refecido do poder Que vem de Deus Que vem de Deus Destruindo todo mal e dor As mais altas As mais altas barreiras Tu irás transpor 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 As mais altas barreiras Tu irás transpor